O futebol americano cresceu muito em Brasília nos últimos anos. Se a gente pensar que há 10 anos atrás só tinha um time, e hoje nós já contamos com 5 times e mais 3 em criação, o esporte cresceu muito e o mais importante é que tem cada vez atraído mais público para os estádios. Está ficando popularizado, mas ainda falta muito, eu digo com relação a incentivo a esporte. Infelizmente no Brasil a gente vive sempre à margem e à sombra do futebol, que a gente chama de sóccer, a gente sempre vive à margem do sóccer, e isso prejudica muita gente. O que me atraiu foi, na verdade, essa união que a gente tem, desde a questão de extracampo, dentro de campo, vestiário. Então torna-se um ambiente familiar, onde todo mundo se preocupa com todo mundo. A forma de inteligência de ser feito o esporte não é uma questão de força, é uma questão de jeito, entendeu? Então pode ver que as pessoas têm espaço para todo mundo, desde o mais gordinho até o mais magrinho, o mais alto ao mais baixo. Então é um esporte que abrange tudo. O futebol americano é um esporte que agrega muitos valores e agrega a diversidade de talento das pessoas. Mas falta mesmo o recurso financeiro, o aporte financeiro das empresas para que esses times consigam também se manter. Para o governo é uma oportunidade, oportunidade de enxergar que outras parcelas da sociedade estão se organizando, outros esportistas, novos esportes. Se você vê uma estrutura como essa, sem nenhum apoio governamental e conseguir fazer um trabalho brilhante de uma excelência fantástica, acho que o governo tem que se associar a esse tipo de ação. Nós estamos construindo um projeto de construir a arena, a arena do futebol americano, que é justamente ter um espaço voltado para isso, um público voltado para isso, e aí você poder realmente separar, né? Ter o futebol no seu estádio de futebol, mas também ter a arena do futebol americano. Acho que isso vai dar um ganho para o esporte maravilhoso. São dois lugares, né? Nós estamos definindo entre dois lugares com a própria federação, mas assim, vão ser lugares que vão ser impactantes. Taguatinga vai ser o quartel general do futebol americano, se Deus quiser.